E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de Death's Gambit, quase que eu falei League of Legends. Vamos ver se dá pra upar um nível, preciso dar mais dano, preciso dar uns geren-gane de asa. Não dá. Vambora, na próxima eu já upo. Deixa eu ativar minha louzinha aqui e vamos tentar matar esse bicho, né? Ah, mentira, véi. Tá bom, não faz diferença, eu morro com dois hits de qualquer forma. Demole. Qual o problema dela streamar lá? Ela não gosta de... Na real, ela, tipo, primeiro ela não gosta de streamar sozinha, vamos dizer assim. Mas enfim, alguém sabe dizer porque o Z vai sair da cuba? E aí, João? Ah... Quando eu for pra lá... Ah... Pera aí. O range aqui é full close, galera? Não é como se eu fosse ficar lá... Tipo, na frente dele. Saquei. Ok, tá. A gente vai conseguir matar esse bicho aqui agora. Se eu ficar full close em range, eu consigo desviar de dois hits dele, véi. Na real, do primeiro, daqueles dois tapas dele que ele dá perto. Mas é que às vezes vocês jogarem juntos... Não, ela não tá podendo... Não é que ela não tá podendo, ela não tá afim de jogar agora, tá ligado? Ela tá fazendo umas paradas também, então... Lembro da época que você trocava a tela pra sair da cadeira. Ah, sim. Eu não sei nem porque eu fazia isso, acredito. Na real, eu... Uh! Pô, o bicho não dá... Ah, é, cacete. Eu tô acostumado a jogar contra o outro bichinho lá que dá um dashzinho. Ah, mentira, véi. O problema maior desse jogo é que ele não te deixa saber quando você tomou o dano. Muito longe. Não posso ficar tão longe dele, porque ele apaga tudo. Ah, mas então. O problema desse bicho é que... O bichinho lá, né, que... Que ele não dá dash. Esses ali, que o outro chefão que a gente matou fazia... Ele mostrava, tá ligado? O quanto que você... Ah, como é que eu posso dizer? Ele, tipo... Dava um dashzinho depois. Mas não, uma das coisas chatas desse jogo é que você tá mandando sem saber, tá ligado? Olha só... Se eu esquivo pra um lado, eu tomo do outro. Tenta tu lembrar o quanto... Cara, quando eu quase matei ele, eu fui full na doida, tá ligado? Full no roleplay. Mais uma coisa eu fiz, eu joguei um negócio desse aqui. Olha só, não tem vigor pra dar dano, velho. Zê, você não respondeu, você vai sair da cube. Vou sim, João. No dia 1º eu começo lá no Twitch. Mano, velho, que ódio. Partiu na doida, né? Sair da cube, não. Sim, mano, eu vou sim. A cube me traiu. Eita! Alô! Vambora. Por quê? Por que eu vou sair da cube? Questões contratuais. Tivemos uns probleminhas aí. Ahn... Mas... Em setembro a gente conversa direito. Eu consigo falar pra vocês o que aconteceu e tal. Ah, essa porcaria não dá pra desviar disso, velho. Mano, quando ele apaga a luz, quebra nóis demais, pô. Mano, eu quase matei ele. Por que agora eu não tenho dano? Na real, tipo, eu não tenho isso aqui, ó. Eu começo a... Eu tava com o negocinho equipado. Não, mas é... Move speed, move speed. Não faz diferença. Não, não era esse não. Já tinha trocado isso aqui quando eu fiz isso. Mas ele tá tiltado. Mais ou menos. Dei mole. Não era pra ter feito isso não. Olha isso, velho. O bicho me deu um combo, velho. Aí ele solta essa bosta desse bicho ali. E eu sou obrigado a morrer só. Já sei o que eu... Por que que eu cheguei tão longe da outra vez, velho? Ai... Eu cheguei longe na última. Por causa do... Ele não tinha mandado esse bichinho do lado. Essa bombinha de poison, tá ligado? Eu não tenho vigor pra esquivar, velho. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Morri. Vigor baixo, que ódio! Porque tipo, o problema do vigor baixo é que tipo... Cara, eu não sei, eu até upei o máximo, não o máximo que eu podia. Mas tipo, eu tô com 23% de regeneração de vigor, que eu upei só isso aqui, porque é o que aumenta o vigor, tá ligado? Mas tipo, não adianta, tu dá um combo e não consegue desviar depois disso, ó. Até dá, mas vai embora tudo, tá ligado? Então, o que tá me fazendo ter problemas aqui, não é nem o boy. Só que como eu falei pra vocês, eu sou muito rápido... Eu sou muito rápido, não. Eu sou muito impaciente. Então tipo, se eu jogasse com mais calma, eu matava ele tranquilo, mas não consigo! Tipo, eu tenho que dar dois hits, tá ligado? Se eu quiser fazer alguma coisa. Mano! Se eu pedir uma ferraria cube não quis dar né, na real não véi O problema, ah véi, enfim, deixa eu ir quieto Tá de boa, vambora, agora dá Tá de boa Ai começou, agora eu chutei Não posso tomar um hit véi Não vi, tava escuro Tá bom, tá bom Não, foi mais tranquilo É como eu falei pra vocês, se eu manter a calma e jogar um pouco mais na lerdeza, um pouco mais devagar É bem de boa Mas tá bom, já peguei bastante da mecânica dele, agora é só matar Vocês viram como eu consegui, tipo, meio que controlar onde que ele ia, não onde que ele ia tá, mas os hits dele Ele jogou dois Beren Berenzinho E o Beren Berenzinho se lascou, porque eu tava ali na malandragem Aí eu também trolei Mano Eu errei o bichinho aí, não atrapalha tudo, tá de boa, vambora Foguinho Foguinho Ajudou pra caramba Vou deixar o negócio iluminado aqui pra gente ficar de boa Vê qual vai ser o primeiro golpe dele, ok Tudo bem Esperado Mano, ah, foi Mano Mano Se falar que não faltou só calma Pra gente matar este filho do égua Mentiu Oh Agora eu tenho talento, tenho dois pontos de talento Vamos upar isso aqui, velho Se tiver mortal você ganha o duplo da experiência ao eliminar Ao eliminar, não Primeiro golpe levado após o estado da morte, tá causando dano? Hã Bloquear golpes Hã Isso aqui o que? Bloquear o que? Bloquear ataques aos últimos Hã Uma habilidade, aumenta em 35% dano causado por 12 segundos Recarga de 120 segundos com 30 de energia Não sei Usar uma pena dele, eu não uso pena de fênix, velho Show de balas Ah Cara, eu vou pegar isso aqui mesmo Vambora Queria falar pra vocês não Mas foi easy Guarda de tronco Guarda de tronco Ô louco É tecnológico Deixa eu até salvar aqui Subi e leva né Full damage Que hora que tem aqui pra nós? Essência das trevas, eu crio um orb flutuante Ah Atacar com todo Vamos ver o que que dá isso aqui, vai Ô louco Ô louco Eita Eita Ui Uma bomba Tô tranquilo Esperado Ô louco Que lugar é esse, velho Eita Cora Ui stuck Isso aqui Cara, eu sei nem o que eu faço aqui não, véi Tamo indo Ô louco Se tem ponto de save, vai dar merda O que eu faço aqui é o que eu faço aqui Ah, cacete, tamo bichitinho Aí lá, né? Ah, cacete Meu Deus, eu masteri Projeto I ali, fala tu Ô louco Saquei, vambora Tome o Bissurge Conforme surgiam rumores de apocalipse O Bissurge entrou e dividiu não sei o que do Bany Bany Beleza, pô, é nele mesmo que a gente vai Bissurge Ô louco, tudo cheio de sangue Que loucura Essa merda vai estar aqui Que eu apostar quanto Oh louco, eu tenho um mapinha Tá, onde que eu tô? Ah, eu devo estar ali em cima É isso mesmo Tem um mapa, pô, pra nós Ah Desço pra esquerda ou então vou reto Tá, vou descer e vou ir pra baixo Ô louco Carvalho, obrigado pelas energias, mano Ah, era ali mesmo Ai Tá, não consigo subir de volta, né? Isso aqui vai o que? Pedra que emana o poder líquido Ferreza da cana o poderoso Podem imbuir equipamentos em suas propriedades Mágica, se for usada como item mil fragmentos Segundo as lendas, as pernas se manifestam quando o mortal poderoso é morto Ah, eu tenho três berinberas desse aqui Beleza Para Meu Deus, o sistema admirou uma merda Ai Vale boa Respeita a minha flechinha E aí, Matheus Silva, boa noite Boa tarde Boa tarde, noite, sei lá Preciso de célula de energia Tá Ih, a merda vai ser aqui, galera Que? Ei, cacete Tá, já me toquei com a cara da parada ali Oxi Que isso, rapaz, me respeita Chave proibida E aí Eeeehhh x3 hehehe hehehe oh louco, gostei pô Pô, agora eu virei um fuzileiro, pô Me respeita, pô Esse jogou Bloodborne? Não Ah, galera que tá assistindo o vídeo no YouTube Muito obrigado pela companhia Eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo a gente explora mais essa área E dá uns bany bany nos outros lados Belezinha? Muito obrigado pela companhia Até a próxima, um beijo no coração Um chute no pescoço, um abraço na canela Fui!